Graças a Deus, muito boa tarde, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir a mão de Deus de abençoar a sua vida? Ninguém pode, nem a inveja, nem a macumba, nem a crise, não tem situação, não tem diabo, não tem inferno que possa impedir, muito menos homem, de Deus abençoar a sua vida em nome de Jesus. Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui no monte com os pedidos de orações, caderno de oração está aqui nas minhas mãos, o pedido de oração da sexta-feira, a oração contra a inveja. Também estou aqui com os meus, os nossos, o projeto que foi feito no início do ano. No início do ano nós fizemos, na virada do ano, você que passou a virada do ano com a gente, aqui no Templo dos Anjos, você fez um projeto, trouxe, e todas as vezes que eu subo no monte eu trago. E está aqui, desde o começo do ano, nós estamos trazendo para que Deus venha abençoar a sua vida. Lembrando que domingo agora, domingo vai ter a Santa Ceia do Senhor. Domingo, Santa Ceia, e você é o meu convidado todo especial. A Santa Ceia do Fortalecimento. Você que se encontra fraco, desanimado, você precisa de uma força. Venha buscar a força de Deus, nesse domingo eu quero entregar para você a água do fortalecimento. A Bíblia diz que Sansão estava exausto, Sansão estava cansado, e ele clamou a Deus, ele disse, Ah, meu Senhor, morrerei eu de sede agora? Morrerei eu de sede agora? E Deus, fende ali a caverna, e da fonte de lei e Deus, dá-lhe a água onde ele vem e reviver. E assim também vai ser na sua vida. Você vai vir beber dessa água nesse domingo, às 8 horas da manhã, aqui em Ascurra, na Santa Ceia do Fortalecimento, e às 18 horas em Indaial. Às 18 horas você vai estar comigo em Indaial, bebendo da água do fortalecimento. Nesse momento eu estou aqui no monte, eu quero realizar uma oração pela vida de todas as pessoas em o nome do Senhor Jesus. Como diz a palavra de Deus, né? Romanos capítulo 8, versículo 31 diz, Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, ele está a nosso favor, quem está contra nós? Ainda que esteja, mas nós já alcançamos a vitória. Por isso é importante você também estar com Deus. Deus, eu sempre falo, Deus, ele quer estar contigo, mas você também tem que ser com ele. E ele diz, Que diremos, pois, à vista dessas coisas, acerca desses problemas, essas situações? Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem, que não poupou o seu próprio filho, antes por amor, de todos nós o entregou. Porventura, não nos dará, graciosamente com ele, todas, todas as coisas. Então, eu quero que você entenda isso, Deus, ele quer te dar todas as coisas. Deus, ele quer dar a cura que você precisa, Deus, ele quer dar o milagre para a sua família, a libertação, a prosperidade, uma família abençoada. Mas, o Senhor Jesus também, ele disse, se você pediu e não recebeu, é porque pediu errado. Sabe aquela pessoa que fala, Pastor, ora pela minha saúde, mas o quê? Ah, Deus sabe. Não, Deus, ele quer que você seja, seja reto no que você precisa. Não, Pastor, é que eu estou com problema, é de diabetes, pressão alta. É assim que funciona. Por isso, eu quero orar por você agora, em nome do Senhor Jesus. Prepare aí seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, fotografia. Estou aqui no monte, olha o templo lá atrás, dá para vir uma tempestade aí, mas vai dar tempo em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Em nome de Jesus? Prepare seu copo com água, prepare aí sua peça de roupa, fotografia, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença, nesse momento, meu Pai, aqui do monte, e te peço, meu Deus, alcança, cada pessoa que se encontra, nesse momento, doente, enferma, desenganado pela medicina, meu Pai, vivendo abaixo, de medicamentos, toca com as tuas mãos poderosas, meu Deus, visita essa criatura agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aonde estiver chegando, essa oração, que aqui do monte, meu Deus, venha sair a tua virtude, o teu poder, meu Deus, quando Moisés, ele queria uma resposta, ele subia no monte, meu Deus, então, eu estou aqui nesse monte, pedindo ao Senhor, meu Pai, que o Senhor, visita essa criatura agora, que se encontra, vítima de um câncer, desenganado pela medicina, meu Pai, essa pessoa que se encontra, hospitalizada, meu Pai, essa pessoa que vai passar, por uma cirurgia, como Tales, meu Pai, que nessa quinta-feira, ele vai passar, por uma cirurgia, que o Senhor seja, a mão dos médicos, e que tudo venha dar certo, meu Pai, nessa cirurgia, que o Senhor, meu Deus, toca com as tuas mãos poderosas, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, visita cada pessoa agora, meu Pai, e remova todo o mal, remova toda a força maligna, abre portas, meu Pai, que estão fechadas, em o nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz, buscar-me eis e me achareis, quando buscar de todo o coração, então vem, meu Deus, através dessa oração agora, permita-me, ó Senhor, te encontrar, e alcance essa criatura, meu Deus, que se encontra prostrada, desanimada, meu Deus, essa pessoa que já bateu em muitas portas, meu Deus, está cansada de buscar uma resposta, exausta, meu Deus, não tem mais força, não há mais esperança, então vem, meu Deus, e toca nessa criatura agora, remova esse mal, remova essa praga, remova essa miséria, meu Deus, levanta o que está caído, em o nome do Senhor Jesus, restaura esse casamento, transforma essa família, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, abre portas, meu Deus, que estão fechadas, visita, meu Pai, essa pessoa, que se encontra desempregada, endividada, à beira da falência, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, faz, meu Deus, aquilo que ninguém pôde fazer por ela, essa pessoa que se sente injustiçada, com uma causa na justiça, pois o Senhor é o juiz maior, então vem, meu Deus, e julgue essa causa, da causa dessa pessoa ganha, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, toca, meu Pai, nessa ferida, que não cicatriza, remova, meu Pai, faz com que ela venha a secar-se, a partir de agora, em nome do Senhor Jesus, remova essa diabetes, essa leucemia, essa pessoa que sofre, com uma artrite, artrose, uma dor de cabeça constante, uma depressão, uma ansiedade, essa pessoa que não dorme à noite, é vítima de uma bruxaria, de uma feitiçaria, eu dou a ordem a esse mal agora, eu dou a ordem a esse espírito maligno agora, larga a vida dessa pessoa, larga a casa dessa pessoa agora, em o nome do Senhor Jesus, sai da vida financeira, você, demônio que amarra, a vida financeira dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, abre as janelas dos céus, meu Pai, e derrama a bênção sem medidas, abençoe o dizimista, abençoe esses, meu Pai, que tem seus nomes, no memorial do dizimista, o Senhor disse, que haveria uma diferença, entre quem serve a Deus, e quem não serve, então faz, meu Deus, a diferença na vida dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus, aqui estão os nomes, meu Pai, de pessoas, que façam pela tua casa, e deixam o nome do seu familiar, do filho, do marido, meu Deus, pedindo ao Senhor, um milagre, uma mudança, mudança, então vem, meu Deus, e mostra, a tua grandeza, mostra, meu Deus, o teu favor, a tua misericórdia, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, consagra a água, meu Deus, consagra a água, do fortalecimento, que nesse domingo, meu Deus, o teu povo vai receber, e vai receber a água, do fortalecimento, o fraco, será fortalecido, meu Pai, o doente, será curado, em nome de Jesus, o oprimido, será liberto, meu Deus, e tudo que tem dado errado, na vida dessa pessoa, a partir desse momento, passa a dar certo, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, que a tua unção, o teu poder, meu Pai, que desce nesse lugar agora, possa alcançar essa pessoa, aonde ela esteja, ouvindo essa oração, que chegue o milagre, que chegue a cura, a libertação, em o nome do Senhor Jesus, pois eu abençoo, meu Pai, esse copo com água, essa peça de roupa, que essa pessoa coloca, e quando ela beber dessa água, que ela seja curada, livre, de todo esse mal, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, graças a Deus, beba dessa água, eu estou aqui no monte, na cidade de Ascurra, se você é de Ascurra, se você é de Ascurra, esteja conosco domingo, na Santa Ceia do Fortalecimento, se você é de Ascurra, de Rodeio, de Apiúna, cidades vizinhas, às oito horas da manhã, eu convido você, para vir participar, da Santa Ceia, eu quero entregar para você, a água do fortalecimento, Sansão, ele pede a Deus água, Sansão, ele diz, que estava fraco, e ele ainda diz, Senhor, eu vou morrer de sede, e Deus, deu a água, e Sansão reviveu, talvez você está morrendo, talvez você está desistindo, talvez você está desanimado, e eu quero que você venha, beber dessa água, nesse domingo, às oito horas da manhã, eu quero, você que está fraco, você que é ex-obreiro, você que é ex-pastor, você que é ex-membro, de uma igreja, você que um dia serviu o Senhor Jesus, um dia você foi evangélico, você foi evangélico, mas você desistiu, talvez você se decepcionou, e você hoje se encontra fraco, eu quero convidar você, para estar comigo domingo, às oito horas da manhã, aqui em Ascurra, você que precisa de um milagre, você que fala, pastor, olha, o que eu preciso é impossível, então pronto, o que você precisa está no altar, está no altar, do templo dos anjos, da igreja, a nação escolhida de Deus, e nesse domingo, desse altar, eu quero entregar para você, esse milagre, através da água, do fortalecimento, ou não importa, se você tem uma religião, não tem, se você vai em alguma igreja, não importa, mas você quer, uma mudança na sua vida, então venha estar comigo, domingo agora, oito horas da manhã, em Ascurra, se você é de Indaial, eu quero que você esteja comigo, em Indaial, às dezoito horas, às dezoito horas, em Indaial, você que fala, pastor, eu não aguento mais sofrer, pastor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, esse sofrimento, eu não suporto mais, essa dor, talvez você falou, que tem desejo, de se matar, de tirar a própria vida, ou talvez você já até, pensou em tirar a sua vida, eu te convido, eu te convoco, para você estar comigo, domingo agora, oito horas da manhã, aqui em Ascurra, ou então, às dezoito horas, você vai estar comigo, lá em Indaial, Indaial, fica na rua Peru, duzentos e trinta e seis, às dezoito horas, às dezoito horas, e aqui em Ascurra, às oito horas da manhã, então venha, você que não aguenta mais sofrer, você que já, já fez de tudo, você já tocou no manto, você já pegou lencinho, você já recebeu azeite, você já pegou o tijolo, a colher, você já, já fez de tudo, tudo que foi ritual, você já fez, e você, nada aconteceu, eu quero chamar você, talvez você, está dentro da igreja, você está dentro de uma igreja, você tem um título, dentro de uma igreja, mas você tem vícios, você tem vícios, e você, tem desejo de largar, mas você não tem força, para largar esse vício, esse vício do cigarro, da bebida, eu quero que você venha, domingo agora, domingo agora, eu quero que você, se prepara, para se fortalecer, a Bíblia diz, que a glória da segunda casa, será muito maior, do que a primeira, qual é o teu problema, qual é o problema, que você vem passando, até quando, você vai continuar sofrendo, até quando, você vai continuar, com esse problema, quando que você, vai tomar uma atitude, e deixar o orgulho, de lado, você sabe, que Deus é na minha vida, você sabe, que Deus é na minha vida, então, venha domingo, pastor, eu não posso esperar, até domingo, então, você pode estar comigo, amanhã, quinta-feira, em Indaial, eu estou clamando, pelas famílias, às sete e meia da noite, se você é de Indaial, você fala, pastor, o que eu preciso, é urgente, é urgente, o que eu preciso, o que eu preciso, é urgente, então, é amanhã, quinta-feira, no clamor pela família, sexta-feira também, eu vou estar aqui, em Ascurra, às sete da noite, então, você não tem mais, motivos, para arrumar desculpa, você só continua sofrendo, se você quiser, se você quiser, dar um basta, a esse problema, eu estou aqui, para te ajudar, eu estou aqui, para determinar, um milagre, na sua vida, esse ano, esse ano, não termina, sem o seu milagre, só se você, se acomodar, só se você, permitir, que isso aconteça, mas se depender, de mim, se depender, da minha oração, da minha fé, se depender, da força, que Deus me deu, esse ano, você sai, vitorioso ainda, esse ano, ainda vai ser, o ano da tua vitória, esse ano ainda, você vai se alegrar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, que o final, será muito melhor, do que o começo, talvez o começo, desse ano, foi atribulado, cheio de problemas, cheio de situações, e você está aí, talvez você, já se acomodou, ah, mas é final de ano, não dá para fazer mais nada, dá sim, Deus, ele não precisa, de 12 meses, Deus, ele não precisa, de 360 dias, para te abençoar, é não abrir, e fechar de olhos, acredite, Deus colocou, nas minhas mãos, um milagre, para a sua vida, você só continua, sofrendo, se você quiser, domingo, venha participar, com a gente, não importa, tira a religião, de lado, talvez, o teu Deus, é um homem, talvez você, se apoia, numa autoridade, eclesiástica, talvez você, se apoia, numa religião, numa placa de igreja, mas você, tem visto, que Deus, é na minha vida, eu te convido, para estar comigo, pode ter certeza, que você, vai ser bem recebido, tá bom, que Deus abençoe, a todos, uma boa noite, eu vou descer daqui, mas o milagre, você já está recebendo, uma parte dele, uma parte do milagre, você já está recebendo agora, por que uma parte, pastor? Porque o completo, você vai receber, quando você botar os pés, aqui na igreja, uma parte desse milagre, você está recebendo agora, agora, você que não dormia à noite, você vai dormir, em nome de Jesus, você que tinha dores, essa dor, desaparece, esse mal desaparece, agora, para você receber, o milagre, completo, você vai estar comigo, em nome de Jesus, esteja comigo, se você é de Ascurra, sexta-feira, sete da noite, domingo, oito horas da manhã, se você é de Indaial, quinta-feira, amanhã, sete e meia, da noite, dezenove e trinta, e domingo, às dezoito horas, você é o meu convidado, todo especial, eu olho nos seus olhos, e digo, o teu milagre, está na minha mão, o teu milagre, está na minha mão, está aqui, nas minhas mãos, se você quiser, venha buscar, se você quiser, venha buscar, em nome de Jesus, uma boa noite a todos, fique na paz, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.